Oi, oi, oi! Olá, YouTube! Tudo bem? Tudo bom com vocês? Então, tudo bom com a gente? A gente tá ótimo, né, mãe? Vocês também? Maravilha! Ah, não me entupem, eu tô ótima, f***! Vamos gravar esse vídeozão pra vocês, vocês pediram bastante o eu nunca com a minha mamãe maravilhosa! Olha só que mulher incrível, gente! Hoje é o último dia dela aqui comigo, estou muito triste! A gente vai gravar esse vídeo rapidinho, porque a minha mãe precisa ir já! E aí eu falei, não, mãe, vamos gravar um vídeo rapidinho antes! Gente, de começar esse vídeo maravilhoso, vou pedir pra vocês se inscrever no canal! É um canal incrível, né, mãe? Quando você tá pedindo pra você se inscrever, você vai mudar nada na sua vida a não ser, mudar pra melhor. Você vai ficar muito mais feliz, eu prometo te fazer rir de coisas retardadas. Nosso Instagram é esse daqui, o meu, a Joaquim Japson, da minha mãe, é a Jeruzabaraga123, é muito fácil, meninas. Muito, não tem como se inscrever. Muito, não tem como errar, garota. No vídeo de hoje, vamos fazer um eu nunca, meio pesado, talvez um pouco maior de zoio, que é uma coisa, assim, diferente, né, de fazer com a mamãe. Tá ansiosa pra responder as perguntas. Tá bem aceita. Não sei o que que vai vim dentro disso, tanto mais. Falaquinhas aqui, ó, só um eu nunca pra você e um eu já pra você. Como todo mundo já sabe como funciona essa brincadeira, né, eu pedi lá no Instagram, vocês que colocaram esse eu nunca, só pergunta, você já fez tal coisa? Se sim, eu já, se não, eu nunca. Vamos lá pra primeira pergunta. Já ficou com mais de 10 pessoas em uma noite? Um, dois, três e... Eu nunca também, mamãe. Ainda não. Ainda não, ué, tem muita coisa pra acontecer. É, exatamente. Eu não pretendo, assim, não me faz falta. Mamãe, aproveite. Vai ser incrível. Tá na pista, tá solteira. Eu nunca fiquei chapada e peguei quem eu não queria pegar. Eu fiquei muito louca na noite. Não lembro quem, mas eu sei que já isso acontece. Isso acontece é normal, né, mãe? E você? Você lembra? Você se arrepende? A cara de triste dela de se arrepender. Sabe que você lembra, mas você não quer lembrar? Eu fiquei já. Mas eu acho que assim, eu fiquei com raiva, entendeu? A gente teve que ficar com a pessoa, eu fiquei com raiva. Adorei. Eu fiquei com o menino porque a minha amiga falou que ia ficar com ele. Daí eu peguei e fui lá e fiquei com ele antes e eu nem queria ficar com ele. Olha que sínica. Claro que você lembra, minha mãe. Talarica. O menino queria ficar comigo. Ahn. Tá certo que ele não era bonito, não era sínico. E por que que você ficou com ele e sua amiga que queria ficar? Olha só, talarica, minha mãe é uma talarica. Olhei os olhos da amiga. Que feio, mãe, má influência. Odiei. Não, não gostei. Deve falar a verdade, vamos falar a verdade. Então dá bom. Eu nunca caguei no mato. Eu nunca caguei no mato. Eu já caguei até no mar, gente. Verdade. Quem nunca fez um cocôzinho assim no matinho? Com medo de vir um bicho morder a sua bunda, a sua peleca? Já mordeu, né? A vez que eu fui cagar no mato, vi várias picadas estranhas que eu não sei de onde veio. Pra quem é pobre, pra quem é da rosa igual eu e minha mãe, é normal. Mas a gente, deixa eu falar, não tinha banheiro em casa. Exatamente, não era porque a gente não tinha banheiro. Porque não tinha opções. Na hora que dá o piriri, meu amor. Primeiro lugarzinho, reservadinho, é lá mesmo que vai. Minha mãe está certíssima. Eu nunca fiquei bêbada e dei PT em várias baladas. Eu nunca. Eu era uma adolescente rebelde. Então eu voltava embora ainda com o camburão da polícia. Como assim, voltava embora com o camburão da polícia? Claro, eles eram meus amigos. Adorei, amigo dos policiais. Beijo dos policiais aí, gente. Voltando em segurança. Eu nunca dei PT em tanta balada. Porque eu nunca fui de balada. Mas eu engerei vários PTzão em vários rolezões. Assim, quando eu era emo. Eu era PT, assim, só influenciado. Porque eu nem curtia beber. Até hoje eu dei curto. Eu nunca transei em lugares públicos. Eu também nunca, gente. Ainda não cheguei a esse ponto. Não, aí a privacidade é imprimida. É verdade. Isso daí é crime? Não pode. Parei. Muito feio isso. É feio, meninas. É bom, mas muito feio. É bom? Como assim? Eu acho que esse eu nunca tá errado aí. Não, eu digo é bom transar. Mas não no público. O que ninguém merece, né? Ver você transando no meio da rua. E você ainda pode pegar uma doencinha na sua... Do seu órgão genital lá de estar estregando em algum lugar. Qual a dica que você dá pras pessoas que transam na rua? Vai pro motelzinho. E as pessoas que não tem dinheiro pra ir no motel e transam na rua? Como assim? Vai pra casa? Gente! E as pessoas que não tem opção de casa nem de motel e transam na rua? São safadas. Mas se ela não tem opções, amor, ela vai ter que transar na rua. Na hora da vontade lá. Qual é a dica que você dá? Ai, eu não sei que dica que dá pra uma pessoa que não tem lugar pra dar uma metidinha, gente. Pelo amor de Deus, né? Eu também não, galera. Invistam. Guarda aquele dinheirinho no mês e vai pro motelzinho. Tem que ter um motelzinho barato, que é melhor que transar na rua. Parece a casa do amigo. Exatamente. Na casa da vó. Eu nunca peguei um boy que minha mãe não gostava. Mãe, eu já peguei alguém que você não gostava? Não. Então eu nunca. Teve algum cara que você pegou que a vó não gostava? Quem? Meu ex-marino. Ai, eu também. Eu já amo ele, gente. Então é isso. Eu nunca menti falando que peguei algum menino na festa só pra não pagar de bobona. Eu já, muitas vezes, ainda mais na época que eu era bebê, tá meninas? Todo mundo me zoava. Calma, como assim? Não entendi. Você vai pra balada e você não pegou ninguém. Mas você fala que pegou alguém só pra você não ser zoada, entendeu? Como eu era muito zoada, eu falei que já, mas hoje eu me arrependo porque eu não preciso, né? Eu não, porque eu sempre peguei, então... Quem pegou? Então, amiga, você nunca precisou... Dessa desculpa. Não, eu nunca precisei dessa desculpa. Olha só que bom, eu precisei dessa desculpa senão eu era zoada pelas minhas amigas. E isso daí se chama amizade tóxica, tá gente? Você não precisa ficar com alguém só porque você tá numa balada. Olha, fica de olho nessas amizades aí. Fica só com quem você gosta. Quando você quiser e onde você quiser. Usem camisinha. Usem. Usem. Não é? É muito importante. Preservativo já. Eu nunca usei uma fantasia bizarra sexual. Vem sair. Eu nunca, gente. Então eu me lembro, eu nunca usei nenhuma fantasia. Mas qual foi a sua mãe, só por curiosidade? Ah, foi no Halloween e eu tava vestida de fantasma. Coloquei num lençol, fiz dois buracos assim e transou. Meu Deus, que fantasia é essa? Muito bizarra, né? Não é? A gente saiu pra fazer a festa, né? Chegou na hora lá e falou, ó, como você tá gostosa. Debaixo do lençol. Como você tá gostosa? Falei, sério? Poxa, debaixo do lençol, né? Porque a pessoa gostava mesmo da história. Pois é, acho que ele que sabia os meus olhos. Olha, meus olhos. Ele se apaixonou pelo olhar, não pelo seu corpo. Exatamente, tá vendo? Olha só que bacana. Nunca fique com uma pessoa que fala que você é feio. Você sempre é linda, sempre maravilhosa. Isso daí vai ficar pra outro vídeo de motivação para vocês, tá senhoras? Vocês se valorizem e meninas também se valorizem. É geral, todo mundo tem que se valorizar. Todo mundo. Vamos se valorizar. Vamos se amar. Você não precisa de ninguém pra ser feliz, não. Você tem que ser feliz consigo mesmo. Eu nunca soltei um peido enquanto estava saindo com o crush. Eu já, galera, muitas vezes peidei na frente do crush e não gostaria de ter peidado. Inclusive, no Thiago, tantas vezes eu peidava. Mamãe sabe, né mãe? Que de tanto eu segurar peido no começo do namoro, eu fiquei embosteada, gente. Que nem lactopurga serviu. Ficou entupida. Liguei pra minha mãe desesperada, falando... Mãe, pelo amor de Deus, como que faz pra sair a bosta do meu cu? Porque eu não consigo cagar nem com lactopurga. Cague aí com seu namorado. Peidar é normal. Mas você nunca peidou. E é só de... não, perto de ninguém, não. Ai, gente, tem que peidar mesmo. É natural do corpo. Eu nunca pintei o cabelo e me arrependi da cor. Já, né meninas? Sempre minha mãe já de loira e até eu me arrependi por ela. E o mais engraçado é que todo mundo falava que eu tava linda. Linda, como você ficou bonita. Ficou diferente. Minha filha, essa pessoa maravilhosa que mamãe ama muito. Chegou e falou... Você está feia? Como assim, filha? Não, eu quero minha mãe de volta. Você tá muito feia com esse cabelo. Não ficou bom mesmo. Prefiro minha mãe morena. Porque o loiro que minha mãe passou era um loiro feio. Se minha mãe ficasse loirona ou loirona mesmo, igual a peruca que eu coloquei nela, ela faria ficar bonita. Só que o loiro que ela tava era horrível. Mas eu já, né gente? Com certeza. As cores que eu mais me arrependi foi castanho ou preto que eu passei no cabelo. Essa daqui é a última, mamãe. Eu nunca paguei peitinho na balada. Não, porque eu me lembro. Eu já, gente. Muito sem querer. Na praia também. Na praia a gente paga peitinho sempre em todo lugar. É uma coisa normal, tá bom? Eu acho que tem que legalizar a tiração da calcinha do cu igual os caras que passam saco. Você viu quanto que eu sofri hoje? É verdade? Minha mãe foi procurando um banheiro pra tirar a calcinha do cu por meia hora, galera. Ela poderia ter tirado a calcinha antes. Mas por que você não tirou? Tira! Tem que tirar mesmo. Eu tiro. Hoje eu não tô nem aí. Eu tiro a minha calcinha do cu. Nem olho pra trás, nem pergunto. Mas nem aí, gente. Tirem a calcinha do cu que incomoda. É isso daí. Eu já paguei peitinho na balada. Já paguei peitinho na praia. Já paguei peitinho em vários lugares. Sorte de quem viu, né, mamãe? Exato. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo com a minha mamãe. Segue a gente lá no Instagram. Se inscreva aqui nesse canal. E deixa um like no momento que você achou, porque isso me motiva mais ainda a gravar outros vídeos para vocês. E manda ideias pra sua cabeça. Manda, conversa ideias. Preciso de vocês também. Se você tenha gostado da minha presença, é claro que eu faço com muito prazer. Gostei muito. Amo gravar com a minha mãe. Gata garotas. Gata garotas. É verdade. A minha mãe, gente, ela tem que criar um canal no YouTube, porque o gordão dela é... E aí, gata garotas? Só tem gata nesse canal, né? Eu adoro. Amo mesmo. Se inscreve no canal pra se tornar mais abducido. É isso. Um beijo. Vem pra nave. Vai lá. Vai lá, vai lá! Às. 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 Legenda por Sônia Ruberti